Aqui agora, diretamente, começando mais um PDC, também no canal do Pânico, mas teremos a entrevista exclusiva no canal do Mais Um Podcast. Então, pra você que não encontra aí o nosso canal, tá muito fácil, o link tá aí na descrição, facilmente pra você encontrar. O Diego Delari sempre envia no chat aí também, pra fazer aqui a mudança e acompanhar hoje essa entrevista exclusiva com a nossa parceira, companheira aqui da Jovem Pan, Pietra Bertolazzi. Mas antes eu vou dar um oi pro meu amigo. Tudo bem com você? Tudo bem, como é que você tá, meu querido? Tô melhor agora, ao seu lado, feliz, sempre. Por quê? Porque hoje você malhou, tô legal, tô achando bom que você criou um novo lifestyle. Eu quero chegar no seu patamar. Que vai rasgar, projeto verão, hein? Só precisamos de uma dieta qualificada. Sim, rasgar, trincar o abdômen, vamos desenhar esse abdômen. É isso aí, não pode mais o Kinder Ovo. Não, nada. Tá, então beleza. Aquele Kinder Ovo fica difícil. Albi Spider, Diego Delari. E aí, meu irmãozinho, como que você tá? Tudo certo, tudo tranquilo. Tudo bem? Pô, ninguém veio de luto, velho. É, ninguém veio de luto. A ponte de Londres caiu e ninguém tá de preto. Eu gostei da sua camiseta. É verdade. É uma banana, é um canarinho. É uma banana, mas tem um quadro que foi vendido e custou milhões de dólares. E a banana apodreceu e fazia parte da arte do criador. Claro. Tipo o tubarão que morreu também. É uma arte viva, irmão. É uma arte viva. Coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida, mas tudo bem. Tá bonito, tá bonito. Não, não, não. Tô falando só o quadro. Não, não, não. A intriga da oposição. Mas olha só, deixa eu apresentar a nossa parceira, a nossa convidada. Não sei se vai rodar a vinheta. Então roda a vinheta aqui do Mais Um. Vamos lá? Será que tem? Não sei. Hoje não me passaram. É isso aí, Pietra Bertolazzi. Ela que agora, eu quero saber, além do curso Doutrina Zero, ela tá com a sua livraria, livrariadapietra.com.br e o livro que ela trouxe aqui, que eu já ganhei um de presente. O mínimo sobre doutrinação. Mas eu creio que ainda não, você não colocou pra venda? Não, ele vai ser lançado no dia 23 de setembro, na verdade 24, que é no dia do aniversário da minha filha. Porque eu pensei naquela coisa, né? Ter um filho, escrever um livro. Eu preciso correr pra plantar uma árvore só pro dia. Não é difícil. É mais tranquilo. Então já já vai ser lançado. A gente pode fazer um pré-lançamento aqui. Podemos, lógico. Já tem data, já sabe se vai lançar em livraria. Então, vai lançar na minha livraria no dia 24. Onde que haja a sua livraria? Na internet, livrariadapietra.com.br. Mas em todas as livrarias da Sedete também. E aí eu vou ver como é que vão ser as outras distribuições. Mas a princípio, em todas as livrarias da Sedete. Quero saber do que se trata. O mínimo... Ah, você ganhou o seu exemplar. É. Eu ganhei, mas eu... Eu não consegui trazer pra todos vocês porque não lançou, mas eu vou conseguir já. O cara é mais também. O cara é mais bravo. Depois que o do Conrado falou que eu sou... O quê? Esforçado. Como é que ele falou? Eu vou bem. Não ganhar livro faz parte, né? Me lembra um pouco o livro do Rasta. Não, mas é a mesma coleção. É a mesma coleção. É uma perna da Sedete, que é uma editora que chama O Mínimo, né? Com o Silvio Grimaldo também. E aí é como se fosse um tributo ao Olavo, né? Porque o livro do Olavo mais famoso é o mínimo que você precisa saber pra não ser idiota. Então eles pegaram várias pessoas da direita e cada uma especializada num tema e fizeram. O Rasta fez a bigodagem, o Constantino daqui fez sobre economia, eu fiz sobre doutrinação, teve gente que fez sobre feminismo, enfim, são vários temas. Você não falou sobre feminismo porque eu sei que você se considera uma antifeminista. É. É isso? Eu sou. É, adorada pelas feministas, imagino. Não, elas me odeiam bem. É. E aqui do que se trata, então? Mas também você... Ah, eu falo... Você trata também do feminismo? No livro eu falo muito pouco, né? Assim, eu falo do contexto geral da doutrinação ideológica nas escolas, nas instituições de ensino e nas mídias, no geral, né? Nas mídias, na cultura, enfim. Mas o feminismo, ele entra um pouco mais pro final, mas o feminismo é uma pauta muito específica. Então como tinha alguém que ia fazer especificamente sobre o feminismo, eu foquei em outras questões, né? Sobre como funciona a máquina da doutrinação nos dias de hoje. Então, no curso, na verdade, no Doutrina Zero, eu tenho um módulo onde eu falo só sobre o feminismo. E aí eu falo mais de forma abrangente, hein? E como funciona a máquina da doutrinação? Eu te ensinei, eu quero saber se você sabe direitinho ali. Muito obrigado pela homenagem aí a todos que fizeram o livro, tá certo? Eu seria muito homenageado ainda, só não sabe os que ainda estão comemorando a minha morte, seus desgraçados. Mas os autores, eles revelam muito mais quando eles estão mortos, que aí vendem mais livros seus estúpidos. Então, queria saber. Muito obrigado pela homenagem. E queria saber de onde surgiu a origem dessa questão doutrina... Doutrinação. Por que que ela morre, é isso? Não, pô. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Não, pô. É que o Delari, ele nunca viu o meu nome. Não pegou a referência. Não pegou. Não pegou sim, tá te fazendo de besta. Mas ele falou que... É o meu dedé, pô. Não, foi assim. Eu comecei a me especializar em falar mal de feminista, né? No começo. E aí eu comecei a estudar o feminismo e tal. E aí é uma coisa que tá meio emparelhada com doutrinação na escola, né? Porque acho que a primeira pauta que começam a incutir na criançada aí são essas questões relativas ao feminismo. E aí eu começava a receber... Bom, eu já sou mãe, né? Tenho filha na escola. Comecei a receber denúncias. As mães começaram a se juntar em grupos e me mandar um monte de material escolar endossando feminismo, né? Falando um monte de mentiras em relação a várias pautas, né? A questão do índio, do feminismo, da... Enfim. Etronizando o Marx, Che Guevara, esse tipo de coisa. E eu comecei a fazer compilados dessas denúncias e comecei a fazer vídeos no meu Instagram. E aí esses vídeos começaram a viralizar, né? Até porque os pais, muitas vezes, não têm ideia do que tá acontecendo na escola. Ou eles têm ideia, mas eles acham tudo bonitinho, né? Que é aquela cortina de fumaça que a esquerda sempre faz. Então, eu comecei a fazer vídeos explicando o que tava acontecendo nas escolas e por que que aquilo era ruim. E aí... E aí, enfim. Aí várias mães começaram a se aproximar, mas tem alguns grupos hoje. E aí eu comecei a ficar mais por dentro do que acontece. Até porque a minha filha é muito nova, né? Minha filha vai fazer quatro anos. Então, eu não tenho tanto contato assim com essa idade do pré-adolescente. Que é a idade que eles pegam mesmo pra falar sobre essas pautas da esquerda. E aí eu comecei a ir mais a fundo, tal, nas questões da doutrinação. E aí, eu me baseio em três pilares, né? Que são exatamente esses três, que é a doutrinação em sala de aula. Da mídia e na cultura. E elas três são complementares, né? Porque a criança começa desde muito cedo na escola a aprender sobre as ODSs da ONU, né? Esse tipo de jargão que a gente ouve falar, que a gente não sabe de onde vem, né? A água do mundo vai acabar, né? O aquecimento global, todas essas falácias. Porque são falácias, desculpem. E aí, eu comecei a ver que... Então, a criança sai da escola, chega em casa. Os pais estão assistindo ali o Jornal Nacional. Estão vendo a Fátima, a Bernardo, sei lá quem, endossando aí nesse discurso. E através da cultura também, né? Você vai em qualquer museu hoje, você tem ali uma camisinha no chão. Aquilo é uma obra de arte. Então, a relativização do belo também corrobora... Do belo e de tudo mais, de todos os valores no geral, né? Então, corroboram para o que ela está aprendendo na escola e para o que ela ouve em casa, na TV. Então, existe aqui um problema duplo. Que é, a criança vai para a escola, acaba sendo doutrinada ideologicamente na escola. E quando chega em casa, os pais não fazem um processo de descontaminação ou aferição sobre o que está acontecendo na sala de aula. Exato. Porque eles estão ouvindo Globo News o dia inteiro. Então, tudo que eles estão ouvindo vai de acordo, vai de encontro com o que elas ouvem na escola. Então, já pegou escola e imprensa. E a pessoa já está... Não, a criança aprende na escola que o que a Globo News fala faz sentido. Então, a criança chega em casa, os pais veem ali um monte de barbaridade no material escolar e ele não acha tão ruim. Porque o feminismo é a defesa, é ser contra a violência doméstica. Então, ele fica ouvindo lá a Globo falando números absurdos de feminicídio, todas essas pautas. E a criança está aprendendo desde cedo que o feminismo é bom porque ele defende as mulheres. Então, tudo vai se encaixando, entendeu? Tudo casadinho. É. Mas agora, uma coisa que o pessoal costuma falar sempre é... Ah, mas isso é organizado por uma superestrutura. Existe um grupo que está acima do bem e do mal. E, na verdade, a gente sabe que não é assim, né? É um negócio que está diluído. Os professores, eles têm essa carga ideológica. Não é porque eles fazem parte de um grupinho de WhatsApp que se comunica entre si. É, e falam, vamos acabar com a vida dessas pessoas, né? Assim, é... Como é que funciona isso? Para as pessoas entenderem que não é um processo articulado por um grupo específico, mas está diluído já no debate social. É, o fato é que os nossos professores hoje, e até muitos dos nossos pais, né? Da nossa idade aqui, eu sou um pouco mais velha que vocês, mas acho que é mais ou menos a mesma coisa. Os nossos pais já foram doutrinados, né? Tipo assim, a minha mãe já foi da geração hippie, né? Da revolução sexual, imagino que os de vocês também. E os professores nem se fala, né? Hoje você vai numa escola primária, não tem nenhum professor com mais de 30, 35 anos. Então, essas pessoas que estão lá já foram doutrinadas, elas já cresceram com esses conceitos. E você vai, em qualquer universidade hoje, principalmente essas USP da vida e tal, você vai onde eles mais adentraram, né? Onde o progressista mais adentrou desde o regime militar. É exatamente a... como fala, gente? É a profissão de jornalista, é a profissão de advogado. São sempre as mesmas, né? É professor, porque eles sabem exatamente pra onde ir. Ou seja, eu acredito que existe uma máquina, assim, né? De engenharia social, mas que aconteceu antes disso, né? Talvez quando a ONU foi fundada ali depois da Segunda Guerra. Mas isso é arquitetado, sim. Só que não da forma que a gente acha. Não é a ponta hoje que repercute esses valores, não tem ideia do que aconteceu lá atrás pra que isso acontecesse hoje em dia. Mas vocês não acham que é muito alarde, não? Vocês não colocam muita... Vocês falam como se as pessoas não tivessem senso de individualidade. Se elas não tivessem senso crítico. Como se elas recebessem aquela informação e aceitassem já. De maneira muito fácil. É o que eu tô falando. A Pietra vai falar. É um massacre diário, né, Pi? É, você... É isso. Aquela história da máxima da propaganda nazista, né? Uma mentira contada mil vezes e se torna verdade. Você tá ouvindo aquilo nos maiores veículos de comunicação. Você tá ouvindo aquilo de todos os seus professores. Você tá ouvindo aquilo de atrizes, de artistas, em exposições de arte, em filmes, no Netflix. Tudo corrobora pra que aquilo se torne verdade. Então é uma imposição social de cima pra baixo e não o contrário, né? Isso que eu ia perguntar. Porque eu tô diariamente nisso aí, nessa questão cultural. Principalmente nessas séries aí, filmes que tão aparecendo em todos os streamings. Por exemplo, qual é a mais difícil? A parte da doutrinação mais difícil? É aquela na escola que você, como mãe, você tem ali a folha, por exemplo. O cara ensinando, fazendo musiquinha de capitalismo e tal. E anotecendo Marx. Ou numa série, ou num desenho, até no desenho infantil. Em que a mensagem é passada muito mascarada. Muito mascarada. E a gente sabe que tanto as crianças e os adolescentes. É cinema, é filme, é série. Esse é o entretenimento de hoje, né? Tudo bem que a informação tá muito mais proliferada hoje. Mas essas mensagens, culturalmente, que você tá embutido em série, em seriado infantil. Como é que você combate isso? É assim, primeiro, eu considero que em relação a filmes e desenhos e tal que a criança assiste em casa, você consegue ter um pouco mais de controle. Se você não é um pai muito alienado ou que não é mais acomodado, você fala, não, Netflix não vai ter. Você vai assistir tais canais de YouTube, né? Eu já tenho. Até a própria Brasil Paralelo fez uma plataforma exatamente que visa só afunilar desenhos que eles consideram que sejam belos, justos e morais pras crianças. E, então, estando em casa é um pouco mais fácil de controlar. Agora, na escola, é aquela história que o Olavo de Carvalho sempre falava também, né? Além das instituições estarem inteiras tomadas, hoje você tem um exército de crianças e pré-adolescentes que funcionam, que agem como uma caterva em cima da criança que se posiciona ideologicamente diferente deles. Então, eles vão começar a cancelar. É a cultura do cancelamento. Então, eles vão começar a cancelar essa criança. E o Olavo de Carvalho falava, é muito mais fácil você ir contra o teu pai e a tua mãe, né? Que são dois indivíduos, do que ir contra 200 negros na escola que estão falando que você é bobo, chato e onde você não vai ter uma aceitação social. Então, você imagina que um pré-adolescente, um adolescente que está naquela fase onde ele precisa desse endosso todo moral, né? Ele está tentando achar o lugar dele ali no mundo. A última coisa que ele quer é ir contra os coleguinhas dele da escola. O bullying é o contrário. Mas o ambiente hoje, ô Pietro, ele está bem mais corrosivo do que você falou da nossa época. Porque, por exemplo, o moleque que lê o Tolkien, vou colocar na questão da Guerra Cultural, criador do Senhor dos Anéis, e não gostou do seriado, automaticamente ele é machista, ele é isso, ele é aquilo. Mas é uma bosta isso. Então, aí assim, isso não tinha na nossa época, desenho era desenho ali. Hoje o cara vai começar a discussão, ela vai da política até o que o cara faz na vida pessoal dele. Inclusive, assistir série. É, não, série é uma coisa que eu não assisto há muito tempo. Assim, as últimas que eu assisti na Netflix, até assisti uma, eu gostava dessas mais históricas. Tinha uma falando sobre os jacobinos ingleses. Cara, é uma inversão de papéis e de valores, né? Eles sempre colocam o filho da mãe, o revolucionário, como coitadinho, oprimido pela sociedade. Então, todos os seriados, todos os filmes estão embasados nessas retóricas. E isso me irrita profundamente. Então, eu simplesmente não vejo mais. Mas, sobre desenhos, realmente é muito sutil. E teve até uma fala minha na Brasil Paralelo, né? Que eu comentei com o Freire, que eu não gostava que a minha filha assistisse Frozen. E aí, todo mundo assim, nossa, mas por quê? Ah, só porque não tem o príncipe. Eu realmente falei uma coisa dessa, assim, lá, de um jeito mais supérfluo. Mas o fato é que, quando você vai assistir a Frozen, não é só o fato dela não ter um príncipe. São sutilezas, né? Do decorrer, assim, do desenho inteiro. Você vê a irmã dela recusando um príncipe. É, o cara é um bobão. É sempre assim. E aí, é, a mulher empoderadona, né? A Frozen, ela não precisa de um marido, né? Ela não precisa de homem pra nada. Porque ela é... Ela congela, descongela, faz o rolê dela. E a irmã dela, que é a princesa que vai casar, vira pra um príncipe. O príncipe pede a princesa em casamento e ela fala... Eu não, não vou casar com você, nem te conheço. Tipo assim, cara, cala a boca, entendeu? Tipo, ela é o príncipe. Tipo, sabe? É uma coisa que não tem que... Você não tem que virar pra uma criança de 5... Uma menina de 5 ou 6 anos de idade. E falar que ela tem que pensar nesse tipo de coisa naquela hora. Tipo, a princesa, ela serve a um propósito. Que é uma régua moral que você estabelece. E que você quer, sim, que a tua filha siga aquilo. Que é a delicadeza, que é a educação. Que é os princípios da base moral de Neco Cristã. Tudo aquilo. Então, quando você começa a desconstruir o papel da princesa, você desconstrói essa figura que você quer que a tua filha... Que eu, pelo menos, quero que a minha filha se inspire pra ser alguém algum dia. Pra ser uma mulher um dia. Só que essa é a grande questão, né? De novo, aqui, o espírito do Eric. Sobre o... Muita gente faz essa comparação. Ah, da mesma forma que você aponta pro alarmismo climático, alarmismo ambiental. E fala, poxa, esses caras são malucos. A esquerda aponta pra gente e fala, ah, isso daí... Na esquerda, sou eu, pô. Não. O progressista. O vítimo do progressismo. A vítima do progressismo. A vítima do progressismo. É. A ponta pra gente e fala, peraí, vocês estão sendo muito radicais. Vocês estão... Sendo muito teóricos, muito... Vocês estão sendo desproporcionais. E daí eu te digo, né? Faltam canais no Brasil, no meu entendimento, pra escancarar os absurdos dos desenhos, da temática artística, das músicas. Porque a gente fica muito preso nisso, e eu acho que é por isso que a Pietra faz muito sucesso, em colocar, trazer isso daí pra imprensa, pra mídia, fazer uma denúncia. Porque é chato ser moralista também, né? Não, não, não. Mas isso não é moralismo. Isso não é moralismo. É verdade. Quando você vê que... Mas soa como moralista. Não, mas... Mas isso que você tá trazendo é importantíssimo, pras pessoas entenderem. E aí eu quero jogar pra Pietra. Por que que não é moralismo, né? A gente tá falando de criança, um inocente que tá na sala de aula, e um professor que tem uma agenda. Eu queria que ela colocasse sobre por que que a gente não é moralista nesse sentido. É, moralista, radical, né? Como as pessoas gostam de falar também. Você é muito radical. É, é da disquete. É, extrema direita, radical, moralista. Cara, não é primeiro porque, mesmo que fosse, tá? Eu não considero que seja, mas mesmo que fosse, a gente tá num momento, a gente tá há 60 anos sendo metralhado por todos esses conceitos. Então, tem que esticar a corda, tem que ter pessoas hoje que estiquem a corda extremamente pro outro lado, pra que exista depois, talvez, um equilíbrio. É um pouco hegeliano isso, mas eu não sou tão a favor, mas assim, pensando por esse aspecto, talvez. Mas, de qualquer forma, não é um discurso radical quando você tá atrás da verdade. Que é a história, né, Scruton, né? Você não pode relativizar a verdade, o bom e o verdadeiro. Perdão, o belo, o bom e o verdadeiro. Então, são três coisas irrelativizáveis. Quando você defende o que é belo, o bom e o verdadeiro, você não tá sendo extremista. Você tá sendo, cara, você tá sendo convicto de coisas que não podem, de fato, ser relativizáveis. Então, quando a gente fala isso, é que pra hoje, pro mundo de hoje, esse discurso soa impositivo, ditatorial, sei lá como você quer chamar, né? Tradicionalista, não sei. Só que a tradição é boa, né? Pra quem, principalmente pra quem é pai, pra quem é mãe, né? É, faz parte da criação dos nossos filhos você ter uma sociedade que corrobore com o que você tá ensinando. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um pé no libertarianismo, talvez, eu também acredito que nenhuma atitude pública seja individual. Porque ela influencia, assim, não adianta você falar que uma artista, que um cantor ou que um jornalista não influencie diretamente as pessoas que ele tá impactando, que estão assistindo a ele. Então, eu até postei um tempo atrás o caso de uma menina de 9 anos de idade, uma ucraniana, linda menina, meio modelo, assim, mirim, que tava tendo um namoro com outro modelo de 13 anos. Só que nessa fase, assim, é uma menina maravilhosa, parece uma bonequinha de 9 anos com um moleque de 13, que já é malandrão, um boneco pra trás e tal. Cara, e eles estavam num relacionamento há dois anos, veja, a menina tinha 10, perdão, ela tinha começado um namoro com 8 anos de idade com esse cara. Não dá, né, cara? Não, então, mas é que que é o problema? A glamorização desses desvios de conduta começam a normalizar isso na sociedade. Porque é toda a mídia hedronizando os dois, porque realmente eles são lindos, você olha, eles são lindos. Só que é lindo pra você ter uma foto, não lindo pros dois caras ficarem juntos vendo TV à tarde em casa, entendeu? Porque você sabe o que pode acontecer, são crianças. E aí é aquela história, né? Da criança aparece, a criança de 9, 10 anos aparece grávida daqui a pouco e ninguém fala por quê. Ah, será que uma criança pode abortar ou não? Aí entra em todas aquelas questões e a gente não sabe por quê que chegou nesse ponto. E eu acho que também não é larmismo por conta da proporção, né? Sim, não é larmismo. A proporção é totalmente discrepante. A gente tá falando aqui de liberais e conservadores que representam quanto por cento dos professores no ambiente infantil, no ambiente do ensino médio e das universidades. A grande tendência na formação de pedagogos no Brasil, por conta até de uma cultura paulo-freiriana, é o enviesamento dessa galera. Então a chance, a gente tá lutando aqui, é a proporção de um pra cem, eu acho. Exatamente. Por isso que o jeito mais fácil de você sufocar esse um que tá gritando é ir na pessoa. A Pietra é louca, a Pietra fala de maneira desarrasada, ela é alarmista, ela é isso. Eles não atacam o argumento. Eles atacam a pessoa pra desqualificar e tirar do debate público o mais rápido possível. Exatamente. Por isso que ela foi cancelada quantas vezes já? Ah, algumas vezes voltou. Eu perdi. É verdade. Você tá comprando... Perder mesmo eu perdi duas. Você tá comprando arroz orgânico agora ou não? Não, não, nunca comprarei. Nunca comprei e... Agora que eu sei que o MST é uma pauta MST mista. Vai lá, vai lá, Delário. Desculpa, desculpa. Essa semana, semana retrasada, né? É. Deu uma polêmica sua aí, parece que você foi... Cancelada. Contestada no meio do programa. O que aconteceu? Ah, fui contestada. Foi contestada ao vivo. Eu sou o melier de arroz orgânico do MST, né? Pelo estagiário do Boulos. Tem um poderzinho novo aí que tava debatendo com você, né? É o... Aliás, fantástico o debate ontem do Marco Antônio com ele. Mel, ontem eu assisti você e o Léo. Ah, e o Léo? O Léo é o estagiário. É o estagiário do Boulos que tá... Ah, no Opinião, às 10. Que tá... Você gostou? Não, fantástico. Mas conta o que aconteceu entre você e o Léo. Ah, aconteceu que o... Não foi entre eu e o Léo, né? Ele foi só um robozinho ali do Boulos que apareceu. Tá. O ponto foi que o Lula, tanto na entrevista no Jornal Nacional quanto depois na Sabatina, se não me engano, afirmou que o MST seria o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Da América Latina, veja. E aí eles ficam esbravejando isso como se fosse um número, nossa, que maravilha, o maior produtor de arroz... Isso aí, o que eles falam que eles produzem, o número que eles dão de arroz orgânico produzido, não dá pra alimentar 8 horas do brasileiro, né? Considerando o ano inteiro. Então, assim, é irrisório. Mas, independentemente disso, independentemente do... Se esse número faz sentido ou não, ou se ele é bom ou não, é aquela história. O cara falou que eu tava mentindo quando eu falei que isso era uma mentira. E aí, o que a gente quer? A gente quer ter razão. Eu fui atrás... É. Não, não é só ganhar no debate com razão. Tipo, eu jamais chegaria na mesa, no programa da Jovem Pan, e falaria um negócio desse sem saber que era mentira. Tipo assim, é um pouco óbvio que não se tem como medir a produção de arroz orgânico do MST. Por inúmeros motivos. Mas, quando ele falou isso na mesa do Linha de Frente, eu falei... Cara, não, eu falei... É mentira. O Lula mentiu. Ele não para de mentir. Ele mente como respira. Isso aí é uma mentira. Não, é verdade. Dá um Google. E aí, na hora, a Calinha deu um Google. E realmente, assim... E isso é bizarro, porque a mídia, ela tá tão corrompida e tão nojenta. E quando você dá um Google, você vê lá os três primeiros sites. O primeiro é do próprio MST, que eles falam ali o que eles bem entendem. Se eles quiserem falar que eles são o maior produtor de gado, eles falam. Então, o MST, falando isso, tem uma matéria do UOL repercutindo o que o site do MST falou. E a matéria que gerou toda essa repercussão, que deu início a essa retórica toda, que foi uma matéria da BBC de 2017, de uma jornalista correspondente do Rio Grande do Sul. Eu fui um pouco atrás. Ela escrevia pra Folha, pra Piauí. Então, a gente já sabe bem qual que é o viés dessa jornalista. E ela escreveu ali uma matéria pra BBC endossando o MST e falando que, segundo o INCRA, perdão, segundo o IRGA, que é o Instituto do Arroz do Rio Grande do Sul, estadual, segundo o IRGA, o MST era o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Quando ela escreveu isso, foi ela que deu origem a toda essa cadeia. E aí, depois que o Lula falou isso, todas as mídias foram repercutir também, sem se dar ao mínimo trabalho de ir atrás dos fatos, ou dessa pesquisa, ou desse estudo. É porque é muito óbvio que a gente sabe que não tem como medir isso. Não, mas é importante você falar isso, Petra, porque a galera acha que o MST tem CNPJ. Não tem? Eles não têm CNPJ. Não tem CNPJ. Eles têm algumas cooperativas. Não tem CNPJ, até porque, como eles cometem uma série de abusos, né, e atos ilegais, que fizeram isso ao longo da história, você deixa diluído, fica mais difícil, porque senão você consegue qualificar como uma organização criminosa e processar todo mundo que faz parte do conselho, da diretoria. E como não tem isso, fica mais difícil para as autoridades policiais e para o órgão judicial pegar essa turma. É, exatamente. Então eles têm algumas cooperativas que estão em parceria ali com eles e que eles pegam uma parte da produção dessas cooperativas e ensacam lá, sei lá onde, e colocam o selo como se fosse produção deles. Aliás, não tem nem selo. É uma coisa assim, tipo, não existe um... É tipo qualitar. Você pega a produção e só põe o rótulo. Cara, é pior que isso, porque tem algumas marcas que não têm nada a ver com eles, mas que eles consideram que sejam parte deles, porque tem um ou dois caras do MST que fazem parte dessa cooperativa, entendeu? Uma coisa... Cara, é muito bagunçado o rolê, mas muito. E aí, quando falaram que eu estava mentindo, eu falei, traz esses dados, porque o cara não vai ficar falando no programa que eu estou mentindo. E a coitada da Carla foi pegar surpresa também, olhou e falou assim, putz, está no Google, realmente, é verdade. Só que hoje estar no Google não significa absolutamente nada. Como eu falei, qualquer jornalista da BBC, da Fox, de onde for, escreve o que quiser. Então, na minha época, quando eu era nova ainda, os jornalistas anexavam ali um estudo, uma planilha, alguma coisa, te mostrando com um selo de algum órgão capacitado para provar que aquilo era verdade. Não, essa jornalista da BBC simplesmente escreveu, ele soltou uma informação, deve ter um amiguinho ali no IRGA, sei lá, que falou, mas, bom, postou lá. E aí eu fui atrás, eu liguei para o IRGA, eu falei com três pessoas lá dentro, eu falei com, cara, eu falei na Conab, eu falei com mais uns três órgãos, eu falei com o maior produtor de arroz do Brasil, eu falei com quem vocês puderem imaginar, eu falei, não, eu vou ter razão, assim, eu vou mostrar que eu estou certa, não é, eu vou mostrar como eu tenho razão e como eu estou certa. Peguei tudo, fui atrás, meu, não existe, tanto que até agora, já faz duas semanas isso. Até agora, ninguém conseguiu me trazer estudo nenhum. E o próprio Boulos me postou, falou assim, ah, comentarista, desmentida ao vivo. E aí é a retórica que eles criam, assim, é desmentida ao vivo porque estava no Google. Mas é, mas é mais do que isso, né, também, é o que você falou, a câmara de ressonância. É. Eu vi que foi bonito, foi o Sleeping Giants te cancelar também, uma turma, ela ganhou um troféu, é um troféu isso, a gente podia, a gente precisa tirar uma da cartola. A gente foi cancelado pela lupa, tá de bom tamanho. Mas aí não cancelamos a segunda vez, né, que viemos com provas, né. Precisamos de mais troféus. É, mas aí você posta, eu fiz um vídeo explicando tudo, contando, toda, toda, que eu tinha ligado. E eu gravei a ligação que eu fiz pro IRG, eu tenho as três ligações gravadas, que eu acho que eu não posso postar por questões jurídicas e tal, mas eu tenho pra falar, ó, as pessoas de dentro do IRG estão falando que eu tenho áudios. Ligação que eu fiz, eu acho que, ah, não sei, eu não entendo nada disso, mas eu imagino que deu algum programa de vídeo. pedir autorização pra pessoa. Não, mas é algo público, não é público? Não, é do Estado. É Estado do Rio Grande do Sul. Acabou, é público. Aí, eu sei que voz também não tem problema no que se refere. público você pode, irmão, você não pode gravar o pessoal, público tem mais que gravar. Eu posso fazer, aí eu vou aumentar ainda mais, entendeu, o rolê? Mas eu posso fazer, se quiserem eu tenho aqui as situações. Mas é o que ele falou da ressonância também, bate só pro público dela. É a câmera de ressonância, mas a direita não tem uma, né? Magnética. Essa é a questão. Mais ou menos. Exatamente. A direita tá melhor do que antes, né? Você tem mais canais no YouTube, né? Você tem a Jovem Pan, Instagram, é mais mídia aberta, assim, Mas o que é YouTube? Do ponto de vista jornalístico? isso que eu falo. Ah, você tá falando na questão da TV aberta. TV aberta e ambiente jornalístico, que daí é dominado. Porque assim, você pega todas as mídias, né? A Cruz Oé, o UOL, a Metrópole, todos eles foram, Piauí, todos falaram lá, comentarista é desmascarada ao vivo, mentindo sobre a MST. Só que, cara, eu não tenho o pessoal da direita, né? Falando, tem um ou outro, né? O Marco falou no Pânico. A Oeste não postou você. É, tipo, exato. Não é unida à direita. Quer saber, ninguém tá interessado em arroz, é um baita de um assunto chato, também dane-se, entendeu? O que eles produzem arroz. Mas o fato é que eu tava certa. Mas na hora, a direita não tá preocupada com isso também. E tá tudo bem. Mas um tá. Não acerta, hein? Mais um podcast sempre... Mas um está com a verdade. Sempre trazendo, inclusive eu vi no UOL lá, bonito, quem é Pietra Bertolásia. Os caras vão no Adiômenem pesado, né? Mas foi maravilhoso pra você, velho. Você furou a bolha, mas agora sabe quem é você. É, o famoso fura a bolha. Olha pra você, você furou a bolha. Ô, Pietra, eu ia te perguntar algo, aliás, é, meio que esse assunto sumiu, porque agora tem o Cus Cus. Tem o Cus Cus. Tem o Cus Cus que fez sucesso. Posso engatar no Cus Cus? Vai lá. Tá esperando isso. Ele tá ali, ó. Ele tá esperando desde meio dia. Ele trabalha lendo a matéria. Eu sei. É que hoje teve uma... O Pânico teve uma diagramação diferente. Aí eu ia falar, óbvio, do Cus Cus. Você viu o Cus Cus? É, o Lula ontem. Ah, Cus Cus Clã. Cus Cus Clã. Cus Cus Clã. Cus 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 Clã. É, pra às vezes não dar... Foi maus. É, é até bom que o Lula fala tudo errado, né? Porque daí a gente não... A gente pode falar também. Não dá problema no nosso YouTube aqui. Mas olha que legal, olha que legal. Manteiga. Aqui, ó. Um minuto da sua atenção. Manchete da Folha. Lula diz que Deus guia seus passos em primeiro encontro de campanha com líderes evangélicos. Ah. Eu não tô vendo nada do Cus Cus aqui na Folha. Não falaram do Cus Cus na Folha? Não falaram do Cus Cus na Folha. E sabe o que é o mais engraçado? É... Esse duplo padrão é absurdo. Porque daí vem a Mo... Mo Bergamo. Mo Ber... Amor. A Mo... Ela fala que... Desculpa, não tava ouvindo direito, não. A Mônica Bergamo fala que... Não, não. A Mo... Não precisa falar o nome. Eu tenho preparado antes. Tá. Glaze atribui assassinato a suposto comando de violência a Bolsonaro. Teve um crime no Mato Grosso. Sim. É... E já tão falando, bolsonarista mata, de novo, aquela mesma manchete de Foz do Iguaçu reproduzida, querendo criar esse vínculo entre... E daí até a Mônica Bergamo dá essa conotação. Então, quer dizer, a doutrinação, ela... Como que os pais combatem isso no ambiente infantil? Como que a gente combate isso? Pietra. A câmara de ressonância. A câmara... Cara, acho que... O que foi? Queria saber do Cuscuz, é a opinião de vocês do que ele falou. É não, do Cuscuz, do Cuscuz. Pode ser também, usa o som. Ah, como é que combate esse tipo de... Usa o Cuscuz como exemplo. A criança precisa ter um mínimo de idade pra entender o que eles estão falando, né? A Cusclã é um tema um pouco mais avançado, né? Não é uma coisa que eu vou contar com a minha filha de quatro, mas um moleque é de 12, 13. A matéria foi... A fala do Lula foi que o... A manifestação de 17 parecia... Parecia uma reunião da Cusclã. Como é que você combate... Gente, como é que você combate falando a verdade, né? Assim, não adianta você chegar do dia pra noite e resolver ensinar pro teu filho o que ele quis dizer com isso. É um trabalho que você faz diário com o teu filho, né? Você tem que ter tempo com ele, você tem que explicar o que são as coisas, você tem que explicar por que é esquerda a mente, você tem que explicar que tipo de retórica eles usam, até entrar talvez mais a fundo, ó, isso aqui é ad hominem, isso aqui é argumento de autoridade, né? Todas aquelas questões da dialética de Schopenhauer, né? Não sei, assim, quer dizer, não sei é ótimo. Eu acho que é uma coisa que não é de um dia pro outro que você vira pro teu filho e fala assim, então, senta aqui e deixa eu te contar uma coisa, ó, tudo que você tá vendo na mídia aí é mentira. É uma coisa que no dia a dia você tem que dar o exemplo, né? Aquela história. Como é que você ensina o teu filho a gostar de música boa? Ouvindo música boa todo dia, né? O Rasta fala isso sempre. Não adianta você falar pro teu filho gostar de ouvir Mozart se você tá ouvindo funk todo dia. Então, é o que você consome, são os canais que você vê, são os filmes que você assiste. Então, se você já tem essa base em casa, né? Vai ser muito mais fácil você conseguir direcionar o teu filho a não engolir, né? Esse tipo de narrativa da mídia. Ô, Pietro, e a respeito do duplo padrão, no teu olhar fica cada vez mais óbvio, né? Porque, por exemplo, quando o Lula fala alguma coisa que você poderia repercutir que é muito grave, fica um silêncio absoluto. Aí, do outro lado, por exemplo, o seu lado, de que você foi desmascarada. Se você fosse do outro lado, eu falaria assim, não, estão fazendo aqui um ataque a uma mulher e tal. Esse duplo padrão, de que depende da pessoa, de qual lado a pessoa tá. Isso tá cada vez mais evidente, né? É, tá cada vez mais evidente e virou um instrumento da esquerda. Você pega a própria Prioli, recentemente, né? Que pegou um tweet lá do Bolsonaro, onde ele não fala nada dela. Ele nem cita o nome dela. Ele responde ela, né? Ironicamente. Ele só... Ela fala que ela não quer ir no programa. Ele fala, tipo, sei lá, no time. É, no Tabajara futebol. É, por conta da audiência. E o Tabajara recusa. É, aquela história, né? Daí, se a pessoa que é o objeto da notícia ou da fala é mulher, ou é negra, ou é gorda, ou é gay, ela vai sempre usar isso, se ela é da esquerda, pra se vitimizar e pra acusar o oponente de genocida, o que ela queria criar. Então, cara, quando eu vi esse vídeo da Prioli, eu falei, não é possível que essa mulher tá falando isso. Porque ela vem com a história que ele fez isso porque ela é mulher e porque ele odeia mulheres. Não é porque ela fala um monte de groselha e ele, tipo, não tá nem aí pro que ela fala, né? É porque ela é mulher, porque ela tá grávida de uma mulher e, segundo ela, ele sabe disso. E porque ele quer levantar a militância pra detonar, moralmente, uma mulher que está grávida de outra mulher. Porque ele é misógino e ele é machista. Cara, a hora que... Me mandaram tanto esse vídeo, eu não acompanho o conteúdo dela, mas me mandaram tanto que eu parei pra ver. Eu falei, cara, o que eu faço, então, com o tweet que o Boulos fez a meu respeito? Que ele me posta lá também e ele fala desmascarada, mentirosa, não sei o quê. É porque eu sou mulher ou é porque eu falei uma coisa que não corrobora com a retórica dele? Você é mãe de mulher também. É, e eu fiz uns stories, não fiz vídeo, mas eu fiz uns stories falando disso. Eu falei, cara, as pessoas têm muita dificuldade. Na verdade, elas não têm dificuldade. A pior é que ela não é burra. Só que ela usa disso pra usar aquela narrativa toda dela. E quem é burro compra. Quem é burro compra. Mas você não acha que uma pessoa que acaba colhendo essas pautas cria uma deformação de caráter? Essencialmente. Concordo, porque você tá escondido atrás de uma mentira. Querido ou não, né, falácias são mentira com uma cortina de fumaça. Mas se torna uma pessoa refém do vitimismo, né? Também. Você acaba se tornando um vitimista estrutural, né? É. O raciocínio é vitimismo estrutural. Você incute uma estrutura que não existe de tanto que você treina o modo de pensar. Então você começa a... O que eu falo? Eu não consigo, assim, é humanamente impossível. Eu, né, por exemplo. Eu fico imaginando. Se qualquer homem me critica, eu nunca vou atrelar isso ao machismo, ao misoginismo. Porque eu... Cara, minha cabeça não funciona desse jeito. É humanamente impossível você nascer com esse pensamento. É um setup, né? Você tem que se... É, você tem que ficar treinando esse pensamento. Você tem que ficar o dia inteiro estudando vitimismo, pautas de minorias e tal. Pra você encurtir aquilo. Ou só ouvir na aula, né? E ninguém questionar. Exatamente. Também. Exato. Eles ditam como você tem que se sentir em relação a... Coisas que nem são ataques, né? Não quer encerrar antes aqui? Vamos encerrar a live do canal Programa Pânico pra não termos... Corrermos riscos. Sim. Né? Porque a gente já corre o risco aqui no nosso humilde canal. Todo terça e sexta. Não é isso? A gente sempre vem com assuntos espinhosos. Estamos combinando, eu e Marco Antônio. Mas eu vou encerrar a live do Programa Pânico. Pra você que quer continuar assistindo essa entrevista aqui com a nossa companheira Pietra Bertolazzi aqui pelo canal do Mais Um Podcast. Você facilmente encontra o link aí na descrição ou no chat do Programa Pânico que o Diego Delário sempre envia por lá. Flodo. Então nesse momento encerraremos a live do Programa Pânico. E aí sim podemos entrar nos assuntos mais espinhosos. Não é isso? Você quer falar do... Marco, eu queria. Marco, é o seguinte. É. 7 de setembro eu fui. Eu compareci. Estava lá. Futuro vereador. Futuro vereador. Não. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu estava lá. Eu não consegui andar. Eu fui no trio. Meu amigo Kaique Marfos. Estava lá. E eu não sou um membro da Concurso Clã. Eu poderia processar o Lula pela fala dele? Porque ele, teoricamente... Ele, eu estou lá. Ele estava numa reunião da Concurso Clã. E eu não estou. Não foi o propósito. Não, não. Não existe... Não existe... Indenização. Porque aí é uma tese... Por que se ele fala isso? Por que se ele fala isso e tem uma foto minha lá? Automaticamente eu sou um... Então, mas a esquerda usa esse argumento para, por exemplo, pedir indenização. Então, por exemplo, Procuradoria da República, que é um órgão do Estado. Tem procurador que tem uma pastinha lá de direitos civis e humanos e tal. Esse cara pega, por exemplo, qualquer tipo de fala que ele considera racista, de um jornalista, vai na justiça e fala dano moral coletivo. Isso, para mim, é a maior bobagem, a maior invencionista que existe. Por quê? O dano moral tem que ser individualizado. Tá, mas eu me senti agora ilisado. Eu não posso? Não, não, não. Tem que ser individualizado. Ele deveria falar... O Delari... Parece que o Delari pertence à Ku Klux Klan. Entendi. Seria nessa linha. Porque daí eu consigo mensurar o prejuízo que gerou a tua boa fama, o teu caráter, a tua respeitabilidade pública. É, isso é o caso impossível, mensurar, né? É. Mas fica... Mas aí que tá. A questão é, como é que o tratamento midiático é tão desproporcional assim? Porque é uma fala completamente infame. Não tem um esquerdista que eu vejo defendendo essa fala. Um. Mas a mídia não expõe. Eles preferem falar da... Eles preferem falar do Lula. Eles colocam o broxável. Falam de hipersexualização da política pelo Bolsonaro. A passada de pano tá sumida, pô. O lado tá tomado. Você vai passar pano pro seu candidato. Eles tão passando pano pro candidato dele. E é isso. E eu acho até engraçado o embruxável. O gênero é nós que quer brigar com isso. É divertido. Embruxável. É divertido. Tudo bem, mas é engraçado. É brega, é brega. Mas é engraçado. Tá, e daí? É engraçado demais. Sabe aquela coisa, tá? E daí? Não é nada demais. Não tem que ser falado por nenhum lado. Foi nada. Isso foi uma piada. Exato. Mas esse é o ponto, hein? Eu acho engraçado. Mas aí vem a mulher lá na CNN e fala. Porque aí sexualização da política é um problema decorrente. E daí quando ela vai falar do lema da bandeira, ela fala independência ou morte. É. Ela esquece. É burra. Que é a ordem progresso. Isso foi muito bom. Eu até comentei isso aí e foi pior porque ela pensou nesse lacre. É. Foi uma frase pensada, cara. Ela virou lá. Não foi uma coisa tão nervosa. Eu falei qualquer coisa. Ela pensou no lacre, né? Na independência ou morte na hora. É, mas esse tipo de... Esse tipo de ação, por exemplo, a gente poderia processar o companheiro ou não? Pô, e se tem uma foto minha lá e vai falar. E vai a falada lá embaixo. Não, não. Porque ele não tá fazendo alusão. Ele tá fazendo alusão a um agrupamento de pessoas. Você é um péssimo advogado. E tem advogado que não se quer penalizar isso aí. Boa sorte. Você vai pagar o ônus circunvencial. Você que vai ficar com o peru na mão depois. Eu também acho. Batata quente. Não, como é que é? Sei lá. Batata média. Batata média. Mas, Fih, vamos lá. Vamos falar sobre homens betas. Não, não, não. Homens betas. Vai, vai, vai. É bom esse tema. Eu quero saber do curso Doutrina Zero. Como é que faz pra acessar o teu curso também? Doutrina Zero. Eu devo abrir uma turma em um mês, mais ou menos. Aí eu anuncio pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Twitter. Meu TikTok derrubaram. Eu sei que derrubaram vários... Não, eu só colocava cortes aqui da Jovem Pan. Das participações aqui no programa. E derrubaram. Derrubaram também vários Instagrams teu. É, dois. Eu tô no terceiro. Muito bom. É que eu perdi uma outra vez. Você percebe como você é uma ameaça à democracia ou você não percebe isso? Só não vê quem não quer. É que você é bonita, velho. Buga a galera. Porque ela é muito bonita. Cara, eu... É, todo mês eu falo, né? Sempre tem um coletivo que eu consigo... Às vezes eu nem quero. Feminista já é de praxe, assim. Mas sempre tem. Ou vem o movimento gaysista. Ou agora o MST. Quando eu achei que eu ia ser odiada pelo MST. Apesar de eu odiar eles, nunca achei que eles iam, tipo, me notar. Tá ligado aí? De repente sempre tem um coletivo novo que eles criam, que aparece, que vem, sei lá. E eles... A esquerda é super organizada, né? Eles funcionam de forma muito organizada, sistemática. E eles fazem grupos, né? Tem grupos de Telegram, de WhatsApp. E eles ficam fazendo denúncia em massa, né? Até caiu o perfil. Mas esse espírito de união não tem na direita por quê? Às vezes. Porque eles não têm esse caráter autoritário? A direita não sai por aí. Vamos pegar esse cara. Eu acho também isso. Acho que porque a direita tá mais preocupada em, sei lá, trabalhar, pagar boleto. Né? E não tem, talvez, por defender as liberdades individuais. Que é uma coisa que vai em desencontro com o que a esquerda defende, né? Que é quanto mais Estado, melhor. E o coletivo, né? A esquerda é coletivista. É coletivista, é. Quando você tá mais preocupada com o teu, você não para pra... Putz, se eu vejo um esquerdista falando alguma coisa que eu não gosto. Meu, qual é a chance de eu parar a minha vida? Pô, tô preocupada em cuidar da minha filha. Tô preocupada em estudar. Em estudar, em vender meu curso. Quando que eu vou parar essas coisas que são mais importantes pra mim? Pra ficar cancelando alguém que não vai de acordo... Porque a esquerda é vitimista. Então ela usa desse sentimentalismo também. Ou o sentimentalismo dela, que é a razão pela qual ela começa a militar contra essas pessoas. Começa a acontecer isso dela ficar... Você vê, normalmente são pessoas mais desocupadas, né? Porque é a militância do Instagram. Então o pessoal deve tá em casa, né? O pai do pet lá, fumador de vape, tá lá sem fazer porcaria nenhuma. Com o seu coque samurai. Sua namorada de franja pai ausente. E aí eles tão ali fazendo o quê? Maconhados tão ali no Instagram vendo quem tá falando alguma coisa que eles não curtem. Você tem tempo pra fazer isso? Não. Você tem tempo? Ninguém aqui tem tempo. Porque a gente tá trabalhando, porque a gente tem família. Porque a esquerda normalmente... Né, eles tão aí na cirandagem pura. Existe um... Mas é verdade, é verdade. A cirandagem da esquerda é diferente da direita. A cirandagem da direita é mais legal. Mas a... Deixa eu falar. Existe... Pra mim, a pior característica deles é o ressentimento. Sim. Eles guardam muito ressentimento contra pessoas que são bem-sucedidas, que são... Total. Mas agora eu vou mudar a pergunta. Você vê ressentimento em figuras da direita hoje? Vejo. É que tudo virou direita também hoje, né? Qualquer pessoa que vai contra o Lula virou da direita. A gente sabe que não é bem por aí. O que mais tem, por exemplo... É o que eu falo das vítimas da esquerda, né? Que assim, ideologicamente, pensam como esquerdista, mas são a favor do livre mercado, né? São a favor do... A gente chama alguns de faria-lulers. Mas na prática, eles... Na prática, eles são aquelas pessoas que defendem as pautas do feminismo, que defendem as pautas das cotas e tal. Mas que defendem, enfim, as pautas do livre mercado e das pautas econômicas. Então, esse pessoal acaba, às vezes, sendo abduzido por esse sentimentalismo. E aí, eu acho que de forma externa, eles começam a consumir esse tipo de conteúdo. Normalmente, é o pessoal mais desavisado também, né? Eles começam a consumir só o que tá ali disponível. É a TV, mas disponível. É o tipo da pessoa que não para pra ler um livro, que não vai atrás de conteúdo bom. Profundo. Profundo. Porque o processo de aquisição de conhecimento é totalmente assimétrico, né? Às vezes, a pessoa tem uma empatia por um cara que é de direita, que só fala de economia. Exatamente. E as outras pautas ficam perdidas. Exatamente. E daí, ela já foi doutrinada nesses outros pontos, mas ali na economia, ela começa a acordar. É, sim. Redpilar. Ela redpila através da economia. E as pessoas, no geral, eu vejo muito isso. Elas têm um costume de... Por exemplo, porque elas... Dão um exemplo, né? Tem mulheres, tem meninas que me admiram porque, ah, me coloco contra o feminismo e porque eu sou contra o vitimismo e tal. E, ao mesmo tempo, elas vêm me perguntar sobre casamento. Eu falo, cara, eu tive não sei quantos namorados, todos deram errado. Eu sou divorciada. Por que vocês querem saber como faz pra dar certo num casamento? Eu não sou essa pessoa que vai falar como é que faz pra dar certo num negócio desse, porque eu fiz tudo errado. Porque, geralmente, eles linkam a direita com a pauta moral, né? Com a pauta... É, mas é aquela história. Pode ser. Isso faz sentido o que você tá falando. Eu não tinha pensado nisso. É. Eu sei muito bem o que é o certo. Agora, se eu consigo aplicar isso na minha vida, são outros 500. Sim. Agora, que a gente tava falando outro dia. Mas, é... Mas, independentemente. Vamos falar de outras pautas. Elas associam, então, a pessoa a uma figura que elas admiram por algum motivo. E acham que aquela figura... Estou falando de muita gente da direita aí, que tem alguma relevância. E já começam a endosar aquela pessoa, né? E endossar tudo que ela fala a respeito de qualquer coisa. Então, eu mesma. Eu tenho pessoas que eu admiro muito em relação a várias coisas. Mas que eu sei que tipo de conhecimento eu devo me aprofundar que aquela pessoa tá falando. Pietro, e a gente tá falando da manifestação e... Eu acho que esse negócio de esquerda ou direita, já... A galera já deve ter... Já pegou, já. Porque tá muito tempo discutindo o que que é um, o que que é outro. O que que é a direita ou a esquerda? Por quê? Faz merda. Por que que tá... O que que foi, Delari? Ah, teve algum pequeno probleminha. Probleminha, é. Técnico. Tô fazendo merda ali. Nada demais. Pode continuar? Pode continuar. Pode continuar. Cortou teu raciocínio. Vamos lá. Porque assim, o que eu tava falando até com a Ana Paula, quando ela foi no Pânico, que você enxerga, se você acompanha a grande mídia, a televisão, é um Brasil totalmente diferente de celular. Total. É totalmente diferente. Quando eu tava vindo de Uber aqui, depois das manifestações, no dia seguinte, tava lá no rádio o Embrochável. Era um drama, parecia que era um negócio de escogida uma bomba na palavra. Parecia que ele tinha falado com o Cusclã. E aí tinha até uma... Eu nem sei qual era a rádio. A mulher falou assim, não, agora, por favor, me dê a parte, porque eu sou mulher, eu quero falar sobre isso. Eu falei, pô, parecia que o cara destruiu. E outra questão, que pra mim é a mais importante, que da direita e esquerda, que é do cara ser preso ou ser condenado por ele ter a posição dele. O fato dos empresários, até dos políticos, Daniel Severo, essas coisas. Porque se você pergunta pro cara da direita, se você falar pro cara da direita que o cara da esquerda foi preso pela sua opinião, ele vai achar um absurdo. Sim. Agora, quando essa turma de empresário sofreu essa intervenção da Polícia Federal, você pergunta pro que ele disse ali, então, é estranho, mas ele... Eu tenho que ver o que ele falou. É isso. É empatia seletiva, né? Mas tem um negocinho nas mensagens, aquele emoji batendo palma... Tem um joia. Tem um joia. Assim, eu estou falando completamente que estou... Mas tem alguma coisa que pode levar... Então, assim, tá muito claro o jogo. Será? Tá claro. Mas será que a gente... Desculpa. Não, desculpa. Não, eu só vou rapidinho discordar de você quando você fala que está muito claro hoje o que é esquerda e o que é direita. Porque, inclusive, o Marco Antônio teve uma fala esses dias no Pânico muito boa a respeito da confusão que as pessoas fazem. Tipo, não existe governo totalitário da direita. Que a gente tem já falado nazismo ou fascismo ou tal, são da direita. Não são, muito pelo contrário. O Hitler era simpático ao Partido dos Trabalhadores, inclusive. Todas as pautas que ele endossava, que ele solidarizava, eram da esquerda, eram socialistas. Então, ah, porque teve o militarismo. O militarismo, qualquer governo totalitário vai ter o militar junto com ele. Então, não tem nada... Assim, todo governo totalitário é da esquerda, sim. A direita deveria ser a isenção do Estado. Quanto menos Estado, melhor. E a esquerda é a inflação do Estado e tolimento de liberdades e tal. E todas essas pautas que a gente conhece. Mas as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Principalmente o cara que está um pouco mais no raso. O cara da economia, né? Os faria-lulas, principalmente. Então, ele acha que talvez esse cara... Quer ver quando você pega um cara que é um falso direitista? É quando ele começa a endossar o crime de... Como fala, Marco? Feminicídio. Não, feminicídio também. Mas os crimes contra a honra. É calúnia de formação e... Quando ele acha que é legal isso ser crime. É. Que é o tal do positivismo jurídico que a gente fala. Tipo, não é porque está na lei que é certo, belo, justo e moral. Porque a lei é feita por homens e homens são falhos. E não é porque alguém chegou lá e falou que... Ah, você agrediu alguém verbalmente. Que isso deva ser crime. Está errado. Você falar mal de alguém nunca poderia ser um crime. Então, o positivismo é uma das artimanhas da esquerda. Que isso já é desde a Revolução Francesa. É que deu origem a todo esse pensamento da esquerda. O positivismo, ele é uma característica muito forte. Talvez a mais difícil de ser desencutida das pessoas da direita, inclusive. E eu acho que tem muita resistência na direita também com relação a isso. Porque aquela minha fala que você acabou de colocar aqui... Sim. Gerou, inclusive, posts nas redes sociais de pessoas da direita. Sim. E tem uma tendência que eu acho ruim, que é o cara não ser um agregador. É ser um desagregador. Concordo. Direita perfeita. Direita tem muito isso. Direita perfeita. Direita perfeita. Essa é a direita absoluta. Limpinha. Que é o seguinte. Ó, é esse bloco de princípios aqui. Não segue, você está fora do grupinho. Ele esquece que tem uma necessidade humana de querer pertencer ao grupo. E você tem que fazer algumas concessões. Você tem que aceitar que... Você pode não concordar, só que você não vai colocar na fogueira, né? Você não vai lá postar e falar, esse cara falou merda. Esse cara é porque eles colocaram, existe bolsonarismo e conservadorismo? E a resposta é, existe conservador bolsonarista? Aí a resposta da pessoa foi, não. Só que, conservador, existem estudos, existem marcos teóricos, existem livros, existe bibliografia. O que é bolsonarismo, cara pálida? Me fala, qual que é o complexo de valores do bolsonarismo? É, armamentista, pró-família, pró-deus. Se isso não é ser conservador, eu não sei o que que é, né? Só que daí ele atribui um significado diferente a bolsonarismo. Porque ele não gosta da fala do imbrochável. E daí vira uma outra coisa. E esse cara exclui pessoas do pensamento conservador, inclusive, acho que no ambiente eleitoral mais polarizado da nossa história. Exato, no momento mais, exato, no momento mais, né, enfim, como fala, é no momento mais importante que a gente tá, provavelmente nos últimos anos. Concordo total com o Marco, assim, é muita vontade de, cara, de cagar regra, né? A gente fala assim, não, isso aí tá errado. A gente fala assim, pô, para, cara, a gente tá do mesmo lado. Para de mim, eu não sou eu o teu alvo. Você pode discordar de alguns conceitos que eu tenho em relação ao direito-esquerdo, sei lá o quê. Mas, meu, vai falar mal do... Não precisa ir muito longe, vai lá mal da terceira via, não precisa falar mal da esquerda. Tá mais de mim que tô do teu lado, não é essa sensação? A esquerda tá mais moralista que a direita. Eles esquecem que existe a realpolitik, né? Real politics. Que é a... Uma coisa é a direita teórica. E vamos lá, a gente abstrai, a gente faz debates, congressos, simpósios. Outra coisa é, pô, a gente tá menos de um mês da eleição. E o cara desagrega, o cara fica nesse ponto de falar que se você não é isso assim, assim, assado, não segue isso daqui, você não é conservador. Não, até porque o conservadorismo é um conceito que se move de acordo com o tempo, com o país, né? De acordo com várias questões. Então, hoje, por exemplo, uma mulher divorciada pode ser uma conservadora. Agora, na década de 70, ela não podia. Então, é um conceito que se move. Então, você falar que uma pessoa hoje não é... Eu nem gosto muito de usar esse termo conservadorismo. Eu prefiro me guiar, me medir pela base, pela régua moral cristã. Porque a Bíblia é irrelativizável, né? A fé cristã é irrelativizável. Então, e ela não se move de acordo com nada. O que tá lá é aquilo há quase dois mil anos. Mas o conservadorismo, não. Então, é por isso que existe essa briga também entre a direita, né? Entre um falar uma coisa ou outra. Mas a verdade é que o conservadorismo, ele não é nem uma... O cara mais tradicionalista, religioso, nem conservadorismo, ele não deveria nem ser a favor do presidencialismo. Ou da pauta da direita ou da esquerda, né? Porque, normalmente, aí vão ser os caras monarquistas e tal, que estão a favor do regime que precedeu ali na Revolução Francesa quando surgiu com Burke o conceito de conservadorismo. Porque antes não se falava disso. E a direita perfeita, que é nem Lula, nem Bolsonaro. A direita limpinha, né? A direita com o eca branca. Putz, eu tenho mais preguiça desse cara do que do esquerdista. Inclusive, eu fiz até um tweet esses dias, cara. O PCO está fazendo uns tweets maravilhosos. Rui Costa Pimenta, grande abraço para o nosso companheiro. Tamo junto, parceiro. É nosso parça, um abraço sempre. Aliás, tem que voltar logo para cá, né? O PCO é ele. Mas já veio aqui, já veio aqui. É, o Rui Costa, o presidente do PCO. Os caras defendem armamento, estão defendendo o Daniel Silveira. Falando que é ilegal o que está acontecendo com o Daniel Silveira. Os caras são mais libertários do que qualquer pessoal da direita que eu conheço hoje em dia. E não liberaram o fundo partidário deles. É, é verdade. É como se fosse uma guerra, né, Pi? Eles defendem que o lado de lá tem acesso às armas, porque eles querem também ter a arma para depois lutar. Sim, eles defendem pelo motivo errado, eu concordo. Sim, é. Mas eles defendem, né? Mas eles defendem. Mas eles estão muito mais libertários. Não vem não, você está querendo falar pelo Rui Costa. Eles são muito mais libertários do que a direita limpinha. A direita limpinha é muito menos. É que nem a crítica da direita aos bilionários globalistas. Sim. Existe um ponto de encontro entre direita e esquerda. Mas o Rui Costa fala sobre também o George Soros. Existe um ponto de encontro aí. Só que a premissa é diferente. Encontra na conclusão, mas a premissa é diferente. Muita teoria, né? Muito, muito blá blá blá. Se você conversa com o próprio Leonardo, ele fala que ele usa os metacapitalistas, que é George Soros, todos esses caras, Bill Gates e tal. Na verdade, que nada mais são do que aqueles socialistas fabianos, né? Que assim, ganharam muito dinheiro. Explicar duas expressões para a audiência. São pica. São pica. O pessoal não entende. O que é metacapitalista? O metacapitalista é basicamente o cara que ganhou muito dinheiro através do capitalismo e que hoje está no topo de uma pirâmide e que quer poder a todo custo. Então, para ele é interessante que o resto da população não enriqueça também. De forma que ele fique ali no monopólio do... O cara quebrou a bolsa de Londres nos anos 90. Os Soros, pô. Então, por que isso? Porque essas pessoas são psicopatas, né? E elas estão sedentas por poder. O socialismo fabiano foi um movimento, era uma sociedade que existia na Inglaterra no final do século XIX, começo do século XVIII também. Perdão. Final do século XVIII, começo do século XIX. Que era feita por aristocratas ali, pessoas também muito bem sucedidas e que se reuniam. Alguns dizem que existe até hoje, outros dizem que foram extintos, mas o termo ainda se usa, né? O socialismo fabiano é perfeito para designar esse metacapitalista, que é o cara que está ali na aristocracia e ele quer que todo mundo se ferre embaixo para ficar todo mundo igualmente miserável e ele se mantenha ali naquele poder, naquela situação econômica mais de liderança. E qual que era a outra pergunta? A gente falou... Era sobre como existe uma convergência na conclusão, não na premissa. E aí você pega, por exemplo, um cara como o Leonardo, que é esquerdista convicto, né? Leonardo é o nosso estagiário. Leonardo é o estagiário sommelier do Boulos. Sommelier do Boulos. Ele fala que ele é anticapitalista por causa de caras como o Soros. Só que eu falo, não, esse cara não é capitalista, ele é um demônio, cara. Ele é, tipo, na nossa história inteira a gente teve pessoas sedentas por poder. Então, isso também não é teoria da conspiração, que é outra coisa que as pessoas falam. A teoria da conspiração, cara, na nossa história inteira teve líderes querendo poder. A gente teve, pô, desde o Império Romano, Júlio César, a gente teve o Hitler, a gente teve o Napoleão, a gente teve, cara, uma cacetada de homem que tava no alto e queria cada vez mais poder, cada vez mais terra, cada vez mais dominar o resto da população. Então não adianta falar assim, ah, não, isso é a teoria da conspiração, porque, cara, não é, infelizmente o ser humano é assim. E tem uma coisa que eles esquecem também, que é toda hora, eu gosto de lembrar disso, né? O capitalismo crônico. Quando você é um bilionário, as portas da Casa Branca, as portas de palácios, de casas de governo, se abrem pra você. É, que lá é mais autocracia, lá, lá, é tudo meio que laranja do Putin também, né? Tem que ver um negócio, tem que ver o que acontece, é. Mas nas democracias tem isso, né? E daí essa relação, ela é muito próxima entre o governante e o bilionário. Mas o bilionário normalmente tá acima, né, da governança, que a gente fala dos banqueiros, né? Porque o governante passa. E o governante vai ficar quatro anos lá? E ele vai passar? Sim, exatamente. E o bilionário tá lá com a grana dele, é. Aí falam que ele é um instrumento, né? Os tradicionalistas. Os tradicionalistas fabianos. Essas famílias tradicionais. É. Tem a teoria das 13 famílias, né? Aí é mais entrando no âmbito da nova ordem mundial. É. É isso aí. Ó, eu quero saber... Bom, você vai estrear o livro O Mínimo Sobre Doutrinação. Eu sei que você falou no dia 20... 24 de setembro. 24, você acessa lá nas redes... Arroba Pietra Bertolase. Com dois Zs de zebra. Também você pode acessar a livraria da Pietra.com.br. Não é isso? Isso. A gente já vai encerrar? Não, não vamos encerrar. Eu só quero passar o serviço. Se você puder botar o Instagram dela que tá em ShadowBan aí pra todo mundo. Não, agora ele deu uma voltada. Aí, ó. Arroba Pietra Bertolase pra você que não conhece ela. Siga ela lá no Instagram. Ali você encontra tudo. O curso que eu vou lançar daqui a um mês, 40 dias, por aí. O curso Doutrina Zé. Aliás, e o seu curso também? Vai estrear? Tá. O meu curso vai estrear. Queria chamar o pessoal pro dia 15. A gente fez uma aula inaugural no dia 7 de setembro. Foi muito legal. Bastante gente lá acompanhando. Várias inscrições no link que tá na minha bio. Quem quiser assistir essa aula inaugural, manda pra mim uma DM, né? Uma mensagem direta no Instagram. Que daí eu vou e mando pra vocês a aula. Mas eu peço que todos se inscrevam no link. Que daí eu já consigo mandar tudo de uma vez para o link também que vocês assinarem e colocarem lá os seus dados cadastrais. O lançamento agora, de fato, vai ser no dia 15. Eu fiz um aquecimento no dia 7. Foi bem legal. Aí, ó. Pra você seguir também nosso parceiro, MarcoAntonioCosta. Arroba Marco.Antonio.Costa. Aí o curso da Guerra Cultural. Como é que ele vê? Inclusive, são pautas bem próximas. São. Eu vi aqui uma frase no livro. Gostaria de colocar ela como discussão. Quero ver o que você, como um belo ateu, pensa. Agnóstico. Como um agnóstico, pensa. Pagão. O Estado laico... A frase tá em destaque aqui no livro. Certo. O Estado laico nada mais é do que a imposição de um Estado ateu. Você concorda com essa afirmação de Pietra Bertolazzi? Eu acho que sim. Eu acho que, de novo, o que fez a gente ser bem-sucedido em termos de Estado de Direito, pelo menos a tentativa que o Brasil, hoje o Estado de Direito, tá sendo violado sistematicamente por pessoas aí do órgão de cúpula do judiciário, mas foram os valores judaico-cristãos. E a gente teria que, sim, toda a pauta programática da Constituição se baseia nos valores judaico-cristãos. Então é a espinha dorsal, queira ou não, da nossa civilização. Você queria viver numa teocracia? Queria. Pietra Bertolazzi. Eu sempre falo isso. Eu era monarquista. Não dá pra falar que eu sou monarquista, que o outro lá também falou que é babaquista de ser monarquista. Agora as pessoas não entendem também. Isso é legal, cara, é do monarquista. Eu acho que quando você fala que você é monarquista, também é uma régua moral que você põe, né? Assim, é óbvio que eu sei que não vai voltar a monarquia no Brasil, mas eu considero que sim, na verdade a gente sabe que sim, foi o regime que mais deu certo no Brasil. Depois que a gente virou uma república, virou o samba do crioulo doido. Mas sobre o Estado laico e o Estado ateu, também é uma outra coisa que o Lava falava. Não existe Estado laico, existe Estado ateu. E quando você tem um Estado ateu, existe a perseguição da religião predominante. Isso é um fato, é empírico. Em todas as civilizações acontece assim. E tem uma outra fala também, que é a seguinte, não existe o Ocidente, existe o cristianismo. Porque sem o cristianismo, isso inclusive eu falei ontem numa aula minha, sem o cristianismo a gente estaria pedrejando mulher na rua hoje aqui, a gente estaria enterrando criança viva, como fazem algumas tribos indígenas brasileiras até os dias de hoje. Seria muito mais fácil matar bebê, que nem na China. Exatamente, exatamente. Então foi a fé cristã, é verdade, foi a fé cristã que construiu o Ocidente. Foi baseada na fé cristã, baseada nos valores familiares que a fé cristã impôs, que a sociedade se desenvolveu e virou o que ela hoje. O Ocidente só é o que ele é por causa de Cristo. Mas isso é engraçado, né, Pi? Porque o pessoal acha que isso não retroage. Pi fica muito íntimo, né? Desculpa, Pietra. É que ela é minha amiga, minha brother. Mas é, se você retroage, o pessoal tem essa tendência de acreditar, ah, conquistas foram realizadas, não retroagem. E esse dogma tá na cabeça das pessoas e é errado. A gente pode sim retroagir muito. A prova disso tá no núcleo familiar. É, exatamente. Que tá sendo relativizado, né? E aí a gente volta pra história do progressista, que não é porque o núcleo familiar não tá sendo relativizado porque as pessoas sentiram uma necessidade de ser livres. Ele começou a ser relativizado porque existe, aí entra a minha parte um pouco conspiradora, existe toda essa engenharia social ditada por pessoas que estão no topo do poder. Admirável mundo novo. Que é interessante, cujos interesses são baseados na destruição da família tradicional. Isso também não precisa ir muito longe. Não precisamos falar de teoria da conspiração de nova ordem. Podemos ir pro Marx, né? Pro Marx a coisa mais importante era destruir a família, porque senão você não precisa da propriedade privada. O filho é do Estado. Ele já acabou o programa. Já deu tchau já. Agradeceu, chega. Tá bom. Quem? Oi, menino, chega. Por quê? Você fica um tchau, já vamos embora pra você ir no banheiro. Ah, o Delari, ele quer ir embora só porque... A gente tava no meio do raciocínio, Delari. Tá gravando. Acabou o programa. A gente tá no meio do raciocínio. Você precisa muito ir ao banheiro? Vai lá, então. Você pode ir no banheiro. Vai no banheiro só. Pô, a gente tá no meio do raciocínio. Tá toando 10 minutos ainda, Delari. Não vem, não. Quantos minutos? 10 minutos. Babaca. Diga lá, diga lá. A gente tava falando sobre... A destruição da família. Não é só uma força demoníaca que quer destruir as criancinhas e as famílias. Isso é um conceito marxista, né? Que baseou a Revolução Bolchevica, a União Soviética inteira, né? Todos esses conceitos que a gente vê hoje foram implantados há mais de um século no Ocidente. Então, foi uma coisa artificial. As pessoas falam, não, mas tem que progredir. Eu já odeio essa coisa de ordem e progresso, que também é lema positivista, né? É a Revolução Francesa. É, porque o progressismo, ele acaba sendo... Como tem muita gente criticando a rainha, falando que é um conceito antigo da questão da monarquia, o cristianismo, ele entra nessa baila justamente com feministas rasgando a Bíblia. Porque, não por conta de ser contra as mulheres, mas falando que a Bíblia, ela teria... A Bíblia seria um livro homofóbico. Quer dizer, entra naquele padrão onde começam a criar os subterfúgios progressistas pra proibir o livro. Aí que eles sonham, né? É, manda elas irem pro Islã. Vai lá morar lá pra ver como é que tá. Mas é, essas discussões, elas são muito extensas. E esse é o problema. Vencer pelo cansaço. Esse é o meu medo. É, isso aí. Porque a gente cansa até. É cansativo. É muita coisa. Sim. As feministas não falam de mutilação genital na África, não falam de apedrejamento de mulher no Islã, no Oriente Médio, não falam de aborto na China. E elas falam sobre manspreading. Sabe o que é manspreading? Isso eu não sei. O que que é, Pietra? Isso eu não sei. Mas quando o cara senta no metrô, o homem tem pênis, saco escrotal. O cara, é uma tendência biológica do homem, ele abre um pouco a pele. A perna, porque dói. O saco dói no final do dia, às vezes. Acontece isso, desculpa. Isso é verdade. Posso falar desse jeito? Vocês ficam numa busca pela verdade. E daí a pauta esquerdista é mansplaining, man interrupting e man spreading. Daí o cara chega lá no metrô, aí vem uma menininha feminista, vai lá e joga um balde de água no saco do cara. E viraliza o vídeo. Sim. E viraliza o vídeo. Eu tenho que discordar um pouco. Isso é engraçado. Mas é grana, essas pautas, elas movem dinheiro por trás. Mas é o que interessa. Vocês ficam buscando uma grande verdade. Não é. Uma grande iluminação. Uma verdade é a busca pela verdade. Você fica nessa busca de valores momentâneos e sintéticos. Daqui a pouco tá se entupindo de rivotril, como tá na toda a geração. No fundo, todo mundo quer grana. É dinheiro que move esse mundo, meu amigo. Desde a abolição da escravatura, que caiu, inclusive, a nossa monarquia por causa da abolição da escravatura. E quem que assumiu? Os cafeicultores. Mas não é... O baronato. Não, mas você não pode atrelar a monarquia à escravatura. Até porque a era medieval, que foi onde a grande maioria teve mais poder nos institucionais. Mas a partir do momento que a Isabel assina a carta áurea, os caras falam pra ela. Os caras falam pra ela. Sem escravo não há rei. Sem escravo não há imperador. Já tá de pé. Não é por aí, mas... Quem foi que falou a frase? Que falou o seguinte, agora você tá assinando a... A lei abolicionista, mas a partir de agora você assina o fim da monarquia. Foi algum dos poderosos da época? Não lembro exatamente qual. Mas é isso aí. Sim. Não é? Eu adoro. A gente debate... E eles muito pregavam o livre mercado, sabia? Os nossos barões da época. Mas é que a gente... Por isso que é cansativo o trabalho, às vezes. Você tem que discernir o cara que... As ações do discurso. Isso dá trabalho também. Sim. Porque tem muito falastrão que não faz absolutamente nada em prol de determinado assunto. Sim. Então, às vezes ele usa até o discurso como método pra dominar as pessoas. De passar uma imagem de que o cara é a favor da liberdade, etc. E no fim ele tá lá, preso a uma rede inescrupulosa de corrupção. Isso é o que mais acontece. Tem dia que a gente acorda, abre a caixinha de perguntas no Instagram. Aí tem cada coisa que você fala assim, meu... Por onde eu começo? Né? Por onde? Como é que eu vou começar a explicar pra essa mina? Que são umas perguntas muito absurdas, né? Mas a gente tá aí pra isso. Ah, pra isso eu crio o curso também, ó. Vai lá, compra o meu curso. Muito legal. É isso aí. Tem o curso Doutrina Zero da Pietra. Acesse as redes dela e daqui a pouco você vai poder adquirir este livro que apenas eu aqui tenho nesta bancada. Isso é verdade. Só você e a minha mãe. Eu só tinha cinco. Eu não sabia. É. Não, não. Vou dar pra vocês, lógico. Mas é que eu não sabia que eu só ia ter cinco por uma semana. Senão eu não teria te dado. Aí tá o curso. Tá no mercado livre isso aí. O perfil meu, inclusive, tá assinado com o meu nome. Tem uma dedicatória da minha parceira Pietra. Aliás, como é que foi o convite? O convite aqui pra Jovem Pá? Agora você tá participando do Linha de Frente, não é isso? Tô, teoricamente, de duas a três vezes por semana. O convite foi o Delari, que muito bondosamente me indicou. É mesmo? É, porque eu tinha participado. Eu tinha feito mais um podcast no ano passado com vocês. Não foi? Sim. Faz oi. Isso. E aí eu conheci vocês. Aí o Delari me indicou. O Virgílio. O Virgílio. E aí eu comecei a fazer a Linha de Frente. E aí eu comecei a fazer toda semana. Olha, o Delari é uma mão invisível aqui. Ele já... Engenharia social. É a mão invisível da Jovem Pá. Inclusão das mulheres. E aí a galera fica me pedindo emprego, mandando... Praticamente um cartolão. Você vê, né? É o Barão aqui da... Barão de Paranapiacal. Barão de Paranapiacal. Quero agradecer muito a audiência gigantesca que você teve aqui. Vamos até às 14. Vamos até às 4 agora. Agora já foi no banheiro mesmo. Não vem não, Diego Delari. Não vem não. Pede um negrão. Mas daria pra ficar com a Pietra porque ela é muito qualificada. Ela é muito inteligente. Ela quebra todo o estereótipo. E tem muito sacana aqui que fica querendo desmerecê-la por conta... Olha isso, hein? Desmerecimento pela aparência. Tá vendo? Pela condição de ser mulher. Quem mandou ser bonita? Pela condição de ser mulher bonita. Quem mandou? É? Quem disse que não tem preconceito com mulher bonita? Nós bonitos. E você sofre preconceito por ser bonito? Por ser meu... Meu batata, sim. Não, a mulher automaticamente vira puta e o cara vira viado, né? Não, não. Mas é que ele dá umas derrapadas muito ao Drift. Já viu o Drift em Tóquio? Não. Não, a última. Ele elogiou tanto o timbre da minha voz que eu até me arrepiei. Eu vi. Você engoliu. Eu dei. Você viu, né? Que eu me arrepiei. Mas ele desconstrói. Ele faz bons o que ele faz. Eu sempre falei isso. É, eu quero treinar agora com ele. Vai me levar pra treinar que eu vou ficar fortinho igual o Superman. Sim, sim. Começa assim, né? E, ó, hoje tem... A gente vai no lançamento do Brasil Paralelo, né? No... Das Cruzadas. Não me convidaram. Não me convidaram. A Isa... Não, a gente vai todo mundo. A Isa não me convidou. A gente é um coletivo aqui. A gente vai todo mundo juntinho. Que horas? Eles chamaram vocês. Às seis da tarde, aqui na Cultura, a Paulista. Não, seis da tarde é... Você não tem nada às seis da tarde. Não, a gente vai lá depois. Espírito Santo, mas depois. Gente, isso daí a gente discute em outra hora. Quero agradecer a audiência maravilhosa que esteve aqui conosco. E terça-feira estaremos... Dilopes. De volta com Dilopes. A gente nem falou sobre o Homem Beta. Mas fica pra uma... Não, é... Homem Beta. Não, isso é... Isso é na Dierce. Na Dierce. Ó. Beijo grande. Até a próxima. Beijo. 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 A CIDADE NO BRASIL